E aí, o X-Cloud vai sustituir totalmente a necessidade de se ter um Xbox? Quer descobrir? Então vem comigo depois da... Fala, Furiosos! Como vocês estão? Aqui é Toninho Furioso trazendo pra vocês X-Cloud. Sim, esse querido, maravilhoso e incrível serviço da nossa querida Mãe Soft. Tudo bem? Então antes da gente falar um pouquinho sobre ele, já deixa aqui o seu like, que esse serviço merece, esse vídeo merece. E também, cara, se inscreve aí no canal, né? Dá aquela forcinha pra gente aqui, apoia pra gente trazer cada vez mais e mais conteúdos pra vocês. Então, muito obrigadão pela sua força aí, tenho certeza que você vai se inscrever agora. Beleza? Então vamos lá. Cara, antes de responder a primeira pergunta, né, que eu te fiz logo no começo desse vídeo, eu queria falar o seguinte, tá? X-Cloud aí, ó, hoje é dia 15 de outubro de 2021. E realmente depois aí de 15 dias do lançamento da X-Cloud, já teve a primeira melhoria, né? Uhul! Então o X-Cloud aí é o serviço realmente de jogos na nuvem da Microsoft através do Game Pass Ultimate. E você tem que assinar aí o Game Pass Ultimate. Agora a versão completa, onde você tem aí Game Pass do PC, Game Pass do console. também tem a EA Play e agora a X-Cloud embutida, né, cara? E que serviço incrível e muito bom que ainda está em beta. Cara, realmente, se você testou aí o serviço nas primeiras semanas, assim como eu, na primeira, são duas semanas só rodando. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Então se testou nessa primeira semana e agora nessa semana que estava acontecendo, todo esse boom, né, na internet da galera jogando fervorosamente o X-Cloud. Você tem com certeza problemas para entrar nos jogos, filas muito demoradas, a famosa tela do foguetinho que não acabava nunca, né? Eu tive um amigo meu que tentou acessar um jogo, eu tava jogando Forza Horizon 4 e eu falei, cara, tá muito bom, não sei o quê. Pô, cara, tô desde as nove tentando entrar, já é meia-noite, eu vou parar. Vão, sério? E realmente foi uma das coisas que me chateou um pouco, me frustrou nesse serviço tão incrível que é a X-Cloud, tá? Ih, rapaz. Queria falar uma coisa para você, meu querido caixista, que me vê nesse momento. Cara, a Microsoft faz muita coisa boa, realmente em serviços, principalmente eu acho que ela é em primeiro lugar, cara. A Xbox Live tem uma constância muito melhor do que a PSN, por exemplo. E olha que eu sou muito mais jogador de Playstation. Nossa, temos um Sherlock Holmes em casa. Mas eu reconheço isso totalmente, né? E realmente esse serviço da X-Cloud, por exemplo, veio chutando com os dois pés no peito, assim. Inclusive deixa a pergunta para a Sony, e a PSN vai vir para cá? Não! O que eu quero falar para você, meu querido caixista, é o seguinte. O serviço ainda está em beta, então por mais que às vezes a gente idolatre a Microsoft, que você goste demais dela, tenta ver isso como uma oportunidade de uma melhoria desse serviço. Deixar ele ainda melhor. Eu mesmo fiz uma boa reclamação nessa questão da fila de espera. E nessa semana tivemos notícias aí que tivemos essa melhoria da Microsoft na fila de espera. Ou seja, para conseguir rodar melhor o serviço, tá? Então agora tem rodado jogos de forma incrível. No começo eu estava rodando, apareceu um avisozinho aqui no canto da tela, no canto superior esquerdo da tela, como se fossem oscilações da internet. E desde essa atualização, agora do dia 15 do 10, simplesmente não apareceu mais nas minhas jogatinas, né? Então, cara, isso está mostrando uma evolução, está mostrando sim que a Microsoft está olhando para a gente, mas a gente tem que aproveitar esse momento para falar dos erros do serviço ou do que a gente acha que pode melhorar, tá? Então, cada jogo que você joga, vem lá a telinha de foi bom, foi ruim, por que foi bom, por que foi ruim. Então, use essa ferramenta, alimente a Microsoft de informações para a gente melhorar cada vez mais esse serviço, beleza? Então, realmente esse serviço veio à tona e talvez ele substitui parcialmente a necessidade de você ter um Xbox. Por que parcial Tony Furioso? Aí que está. Por exemplo, não sei se o serviço vai se manter assim, né? Mas, por enquanto, você tem direito a jogar os jogos que estão disponíveis para Xbox Game Pass do console, né? Não necessariamente do PC, tá? Se você entrar aqui na lista e verificar jogos para PC no Game Pass, você vai ver que tem muito mais jogos diferentes do que estão na lista dos jogos em nuvem, tá? Então, é bem diferente. Então, não é exatamente a mesma lista. Então, esse é um ponto. Às vezes você tem uma máquina não tão boa, você quer jogar alguns jogos que são ali do Game Pass para PC e não vai estar na lista da nuvem, tá? Então, não são todos os jogos. Então, talvez não substitui aí completamente até o PC Gamer, por exemplo, né? Muita gente falou adeus PC Gamer, mas tem que se atentar a algumas exceções, né? Então, por exemplo, eu acredito, eu tenho algumas compras que foram feitas através da Microsoft Store quando eu tinha meu Xbox One X. Por exemplo, Assassin's Creed Odyssey eu não terminei, porém, ele não está disponível para jogar na nuvem. Um jogo que eu tenho, que eu fiz a compra, ele ainda não está disponível para jogar na nuvem. Então, são exemplos de que ainda assim existe sim a necessidade do console. Eu acho que a xCloud é um serviço adicional, né? Para você realmente ter... Para você que quer jogar algumas coisas, mas você não tem um PC potente ou você não tem a oportunidade de comprar o console deles agora, eu acho que é incrível. Parando para pensar em tudo que está embutido, não acho um valor caro. E fica a dica agora para você de Kamatuto, agora no meio do vídeo. Se você gostaria de um plano anual para durar mais, para você ficar com mais tempo ao invés de pagar R$44,90 por mês, você tem aí cartões pré-pagos. Por exemplo, passando aí na tela agora, na minha pesquisa, encontrei a este valor que eu acho que compensa muito mais R$260, R$160 e pouco e você consegue sair mais ou menos pela metade do preço, tá? Não existe um plano anual ainda para o Xbox Game Pass Ultimate. Então, só através de cartões pré-pago. Então, fica a minha dica. Pega o primeiro mês por R$5,00, testa o serviço. Se você gostar, você vai lá e encerra a renovação automática. Pega um cartão pré-pago, coloca na sua conta e faz sim uma grande aquisição a um preço mais do que justo, a um preço baixíssimo, na minha opinião. Você pagar R$22,00 basicamente nessa conta, através do R$260,00 por exemplo, por mês, para você ter EA Play, Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass do console, você ainda tem a Live Gold também. Então, eu acho realmente que é um serviço muito bom, muito barato. Então, é isso. Essa é a minha opinião nesse serviço fantástico. Obrigado mais uma vez, Microsoft, por prestar atenção no público brasileiro, que são um público de gamers apaixonados. Nós somos apaixonados por jogos, mas não vamos deixar essa paixão subir ao ponto de aceitar simplesmente tudo e não questionar nada. Se tiver problema, se tiver alguma coisa que você acha que pode melhorar, aproveita o serviço de feedback que eles estão pedindo para a gente e usa esse serviço para melhorar cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Você não se esqueça aí de deixar o seu like mais uma vez, para você nos dar essa força muito bacana. Também se inscrever no nosso canal, para você não continuar, ficar sem esses vídeos incríveis. Então, você não pode continuar a ficar sem esses vídeos que estamos fazendo para você. Se inscreve aí no canal, assim como nos siga nas redes sociais. Temos um banco de memes e coisas muito legais nas nossas redes sociais. Instagram, por exemplo, muito legal para você acompanhar. Assim como o nosso querido SGB, o nosso Super Game Brothers, nosso podcast de games, que está aí no Spotify, iTunes, Google Podcasts, e agora também no YouTube. Se você procurar Super Game Brothers, você acha no YouTube também nosso canal de cortes, com os cortes das partes principais dos nossos quadros. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Furioso dos games. Amor de mais a conta com o próximo. Aqui foi o Tânio Furioso. Falou! Música 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 Legenda Adriana Zanotto